Província de Inhambana, Inhambana, Benedito Eduardo Guimimo, Partido Fralimo, Machixe, Usufo Francisco, Partido Fralimo, Vilanculo, Joaquim Quenito Francisco Vilanculo, Partido Renamo, Massinga, Roberto Francisco Zunguze, Partido Fralimo, Omuine, Juvial Satina Mutomben, Marengue da Cruz, Partido Fralimo, Província de Gaza, Chai Chai, Ossumano Xabaduline Adamo, Partido Fralimo, Xibuto, Henrique Albino Machava, Partido Fralimo, Xoque, José Vasco Moiane, Partido Fralimo, Macia, Ramal Musagi, Partido Fralimo, Praia do Bilene, Mufundice Inhambose Xilengue, Partido Fralimo, Majacasa, Francelina Sebastião Inhantumbo, Partido Fralimo, Massingine, Ageu Armando Gonveno, Partido Fralimo, Província de Maputo, Matola, Júlio José Paruque, Partido Fralimo, Manhissa, Luís Josias Munguambo, Partido Fralimo, Namahasha, Paulo Pande Xitiva, Partido Fralimo, Boano, Geraldina Sarifa Francisco Bonifácio, Partido Fralimo, Marraqueno, Ahmed Chafi Ismail Cidade, Partido Fralimo, Matola Rio, Abdul Gafir Gafur Mamado Oceno Usufo, Partido Fralimo, Cidade de Maputo, Razaco Silvano Manhica, Partido Fralimo,